Segura ele em samba, os tarados do pagode Cuidado, cuidado com o tarado que ele pode Pode te pegar e ele pega Pega na boquinha e ele pega Pega no peitinho e ele pega Pega no chip e ele pega Pega na bundinha O tarado está solta, pronto pra cascatear Se você brincar com ele, ele pode te pegar Cuidado, cuidado com o tarado que ele pode Pode te pegar e ele pega O tarado está solto, pronto pra cascatear Se você brincar com ele, ele pode te pegar Cuidado, cuidado com o tarado que ele pode Pode te pegar, cuidado, cuidado com o tarado que ele pode Pode te pegar Cuidado, cuidado com o tarado que ele pode Pode te pegar, cuidado com o tarado que ele pode Pode te pegar E se esse tarado te pega? O tarado está solto, pronto pra cascatear Mas se você brincar com ele, ele pode te pegar Ele pega Pega na boquinha Ele pega Pega no peitinho Ele pega Pega no chip Ele pega Pega na bundinha Ele pega Pega na boquinha Ele pega E no peitinho Pega Também no chip Ele pega Pega na bundinha Cuidado, cuidado com o tarado que ele pode Pode te pegar Cuidado, cuidado com o tarado que ele pode Pode te pegar Cuidado, cuidado com o tarado que ele pode Pode te pegar Cuidado, cuidado com o tarado que ele pode Pode te pegar Ele pode pegar Ele pode pegar Ele pode pegar